Eu peguei o Galaxy M35 para fazer um unboxing e primeiras impressões desse smartphone que está sendo muito procurado por ser um excelente custo-benefício. O seu preço sempre oscila entre R$1.150 em promoções e R$1.400, mas se você tiver interesse em comprar o Galaxy M35, deixarei o link aqui na descrição desse vídeo. E também deixarei o link do grupo de ofertas para você não perder nenhuma promoção. Não se esqueça também de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui no canal. Então vamos para o unboxing e primeiras impressões do Galaxy M35 5G. Então vamos lá pessoal para o unboxing e primeiras impressões desse aparelho aqui, o Galaxy M35 5G. Essa versão aqui, deixa eu tapar aqui, ela possui 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Esse tipo de aparelho de armazenamento em memória RAM é excelente, principalmente quando a pessoa quer a longevidade e de olho nas futuras atualizações do sistema desse aparelho aqui. A cor que eu peguei foi o cinza, que é uma cor bastante interessante. Vamos abrir aqui para analisar o aparelho. Está aqui. Está aqui. Aqui está o aparelho. Vamos mostrar o aparelho primeiro e ver o que vem dentro da caixinha. Aqui está o guia de informação rápida, o que é padrão já dos smartphones da Samsung. E aqui no Brasil, carregador de 15 watts, cabo USB tipo A para USB tipo C. E aqui está a ferramenta para remover a gavetinha do chip. O aparelho está aqui. Ele tem câmera tripa de 50 megapixels, selfie de 13 megapixels, bateria de 6.000 mAh, carregamento super rápido de 25 watts, suportado, não vem carregador de 25 watts dentro da caixinha, e o display super amorelo de 6,6 polegada, com taxa de atualização de 120 Hz. O processador é o octa-core, que é o Exynos 1380, que é um excelente processador, está muito bem otimizado, desde o Galaxy A54 e o Galaxy M54 lançado em 2023. Vamos abrir aqui. E aqui está o telão do aparelho. E a traseira dele, vamos tirar aqui rapidinho o e-mail dele. Saiu. E essa aqui é a traseira do Galaxy M35. Os detalhes estão bem bonitos mesmo. Não dá para ver nem o logo da Samsung direito. Com a luz aqui, ele também é com esses quadrados aqui. Não é uma textura, tá? É apenas uma imagem, não sei se está mostrando aqui no vídeo, mas ele tem um monte de quadradinho, o que está bem bonito mesmo. A lateral do aparelho, impressão digital, botão de volume, USB tipo C, alto-falante, aqui está o microfone, na outra lateral temos aqui a gavetinha do chip e aqui em cima temos o microfone. E infelizmente, ele não tem a entrada P2 para fone de ouvido, que há muitas pessoas gostam disso, tá? A câmera está aqui, ela tem 50 megapixels, a câmera principal, 8 megapixels para ultra grande angular, essa aqui de cima, e essa aqui é 5 megapixels macro. Então vamos lá, a principal é a do meio com 50 megapixels, a de cima é a ultra grande angular com 8 megapixels, e a pequenininha é macro com apenas 5 megapixels, tá? A câmera principal tem estabilização ótica e ela grava em 4K 30 fps. Já a câmera principal, a frontal, quer dizer, a selfie, essa aqui da frente tem apenas 13 megapixels com abertura f2.2, e que também diz aqui que grava em 4K 30 fps. Vamos só ver aqui, essa gavetinha do chip, para ver como é que ela é. Muitas pessoas já sabem que ela é híbrida, tá? Ela funciona tanto um chip e um cartão de memória ao mesmo tempo. Agora eu preciso que eu quero ter uma dúvida se ela tem entrada para dois chips e um cartão de memória, ou apenas uma coisa ou outra. Vamos ver aqui, e voou. Deixa eu pegar aqui. Eita, chutei a câmera, que maravilha, hein? Deixa eu botar aqui de novo. Pronto, aqui tá. Esse aqui é o chip 1, tá desse lado, não sei se dá para abrir ele na câmera, e aqui do lado é o chip 2, que é híbrido. Você pode tanto colocar o chip 2 aqui, ou colocar o micro SD, que também muitas pessoas preferem colocar dois chips físicos ao invés do chip eSIM. E esse aparelho aqui, pelo que eu tô vendo nas especificações, ele não tem o eSIM, mas se tiver, vou deixar confirmado aqui no vídeo. Ele tem apenas entrada para dois chips, ou apenas um chip e um cartão micro SD de até 1 terabyte, o que é muito bom. Mas esse aparelho aqui já tem já um armazenamento interessante, que é 256 GB de armazenamento interno, e 8 GB de memória RAM. Deixa eu ligar aqui para ver como é que é esse telão. A tela dele, como eu falei aqui, ele tem a resolução Full HD Plus por 6,6 polegadas, super AMOLED, com taxa de atualização de 120 Hz, o que está sendo uma excelente opção principalmente para pessoas que querem um smartphone barato, com bom desempenho, e principalmente aquele usuário que gosta de jogar no smartphone, ele está sendo uma ótima opção de compra. Vamos ver aqui esse telão ligando. e é um telão bem interessante mesmo. E as bordas parecem muito similar ao Galaxy A54, A55 também. Só o M54 e o M55 que tem uma borda bem mais fina que esses aparelhos aqui intermediários, e os aparelhos da minha Galaxy A, que chamam bastante atenção. mas o telão realmente está muito interessante. Sem falar também na qualidade de construção desse aparelho aqui que parece ser a mesma coisa do Galaxy M54 e Galaxy M55 aqui na traseira. Olhando assim, tocando assim, dá para perceber que praticamente é o mesmo material. O que isso significa aqui na traseira? Que pode ser qualquer poeira que entre dentro da capinha vai danificar, deixar com marcas de uns. Nem arranhar profundo, apenas uma marca que vai detonar a traseira desse aparelho. O que é típico dos aparelhos da linha Galaxy M, M35, M54 e até mesmo o M55. Que coincidentemente, o Galaxy A15 que eu testei aqui no canal parece ser bem mais resistente a traseira aqui a risco do que aqui o Galaxy M35. Aqui na lateral temos uma material de excelência de qualidade de construção que lembra bastante o Galaxy A15 mas pelo Galaxy A15 ser um material fosco e aqui não tem levemente um fosco mas ele é um plástico liso diferentemente do Galaxy A15 a lateral também vai sofrer com certeza com marcas de uso e a traseira é que mais sofre. O que eu acho muito interessante e incrível saber que um aparelho da linha Galaxy A de entrada tem uma qualidade de construção melhor que o Galaxy M55 M54 e o Galaxy M55. agora vamos configurar para ver como é o display desse aparelho e como é as configurações desse carinha aqui. Galaxy M35 já configurado e o telão dele realmente está muito bonito mesmo como pode ver as cores estão bem clean bem claras bem nítidas bem vibrantes e está muito interessante mesmo esse display apesar dessas bordas que foram bastante criscadas lá em 2023 quando ela começou a aparecer a ficar um pouco grossa mas é uma coisa que passa totalmente percebido e o display está bem bonito mesmo. Vamos só dar uma olhada lá nas configurações do display para ver como é que está o visor deixa eu desativar aqui o brilho adaptável suavidade ele está aqui tem o adaptável deixa eu só diminuir para ver melhor aqui ficou legal então ele tem aqui padrão que é o 60 Hz que vai prolongar a autonomia da bateria e o adaptável que ele vai ficar entre 120 e 60 Hz dependendo do que ele necessita nem tudo ele vai ficar em 120 algumas coisas vão rodar apenas 60 Hz porque mesmo assim mesmo com 120 Hz ativo não vai funcionar com 120 Hz e 160 Hz então ele consegue adaptar e isso vai prolongar a autonomia da bateria se tivesse apenas 120 Hz ou 60 Hz cravado antigamente era assim se eu tinha a função de 120 Hz ou 60 Hz mas com o adaptável ele prolonga um pouco mais a autonomia da bateria mas é claro que o padrão 60 Hz sempre vai ter uma autonomia e um tempo de tela bem maior que o adaptável mas vou deixar aqui no adaptável vamos só ver aqui no modo tela que tem modo de tela vívido e natural sinceramente eu prefiro sempre o natural já falei isso em vários vídeos porque é muito mais fácil na hora de editar fotos editar vídeos principalmente para você ter uma cor mais próxima do real o vívido geralmente ele deixa uma vividez um contraste saturação muito forte e atrapalha na hora de editar fotos e editar vídeos eu deixo sempre no natural mas vou deixar aqui no modo vívido por enquanto vamos voltar lá para a tela inicial e ver a configuração que ele está hoje enquanto ele está atualizando ainda baixando as coisas vamos ver atualização do sistema não é aqui acho que é aqui mesmo baixar e instalar está conectando o servidor ainda agora está indo vamos ver se tem alguma atualização disponível já para o Galaxy M35 não tem nenhuma atualização ele já está atualizado está aqui para One UI 6.1 Android 14 e o nível de patch de segurança de julho de 2024 vamos dar um pulo nas câmeras para ver como é a qualidade das câmeras aqui em ambientes com iluminação artificial está aqui deixa eu pegar aqui essa caixinha aqui vamos tirar foto aqui na resolução 16.9 para deixar a tela cheia do vídeo vou botar aqui foi tem 50 megapixels não quero 50 mas vou deixar 50 também agora a de 12 megapixel agora o zoom de 2x com qualidade ótica segundo a Samsung diz agora o zoom digital de 4x lá nas letrinhas e 10x agora vamos virar aqui e fazer a câmera ultra grande agora a câmera selfie que a câmera está limpa vamos lá vamos lá a gente só muda aqui pronto e essa é a qualidade das fotos que você está vendo aí que vou mostrar também deixa eu ver aqui Essa é a câmera selfie que está com boa qualidade, realmente está impressionando a qualidade da foto aqui da câmera selfie Aqui é a ultra grande angular, como você pode ver em tela cheia Aqui está o zoom digital máximo de 10x, aqui está mais um de zoom digital E aqui está o de 2x com qualidade ótica, segundo a Samsung, realmente está muito boa E aqui está a câmera principal em 12 megapixels e por último 50 megapixels Que já perdeu um pouquinho de qualidade, como dá para ver em comparação com 12 megapixels Realmente está bem diferente É claro que a qualidade aqui realmente está muito boa e sim, eu achei a qualidade sensacional Como você está me vendo aí no vídeo, principalmente por se tratar de um ambiente com luz artificial controlada A selfie está excelente, claro que vou sair agora para testar as câmeras desse aparelho Para testar a gravação de vídeos e principalmente tirar fotos para ver como se sai em iluminação com a luz do dia Eu acho, pelo que eu vi aqui, com certeza as câmeras durante a luz do dia vão ficar excelentes Principalmente em ambientes com boa iluminação Então vou sair agora e testar as câmeras do Galaxy M35 5G Essa aqui é a qualidade da câmera frontal, gravada em 4K 30fps na câmera frontal O que é impressionante para esse aparelho, tá? Essa aqui, o céu está branco de verdade, não está nada de toda, não está azul Infelizmente o tempo está ruim aqui Então vamos dar uma caminhada aqui para ver a estabilização com a câmera frontal Aqui no preview, olhando aqui, para mim me surpreendeu E a qualidade está sensacional da câmera frontal do Galaxy M35 5G Agora vamos andar aqui para ver, vamos dar uma caminhada por aqui Esse teste é simples, é um básico, mas já mostra como é a qualidade E se vai atender muitos usuários que pretendem comprar esse aparelho aqui Vamos girar aqui de novo Vamos andar aqui Como está a estabilização? Tem a estabilização da Samsung que às vezes melhora bastante A moto passando lá atrás, aquilo lá é uma estrada, uma avenida Então está passando o carro da hora Geralmente a estabilização da Samsung melhora com o desktop Então a qualidade, o vídeo fica bem mais estabilizado Mas andando aqui tranquilamente como se fosse gravando um vlog Está muito bom, pelo menos aqui no preview E ela não tem autofoco Então o foco é fixo aqui na câmera frontal Vamos só andar na garagem para ver Que vai estourar porque aqui está sombra Olha só Estourou tudo lá atrás Porque estou dentro da garagem E aqui está uma sombra, olha só E lá está bem mais escuro, tá? A câmera está compensando muito bem E está conseguindo me compensar Realmente, de cara aqui A qualidade da câmera frontal me surpreendeu bastante Então isso aqui é a câmera frontal do Galaxy M35 5G Agora vamos para a câmera principal desse aparelho Essa é a câmera principal do Galaxy M35 5G É um teste bem real Lá no fundo é uma avenida passando um monte de carro, moto Então a qualidade da câmera, pelo menos da câmera frontal Me surpreendeu bastante Eu gosto muito das câmeras de um smartphone Agora estou segurando confortávelmente sem esticar o braço Vou esticar o braço Agora o braço está esticado Agora vou chegar um pouquinho para perto Para ficar um pouquinho mais confortável Então vamos andar aqui, está ali para ver Câmera principal em 4K 30fps No Galaxy M35 5G Estou andando tranquilamente Como se fosse gravar um vlog para a internet Ou coisa do tipo Vamos virar de novo De novo, de novo vai passar uma moto lá no fundo E eu estou falando ao mesmo tempo Será que ele vai conseguir diminuir o ruído Para, ó Vou falar ao mesmo tempo agora Será que vai diminuir o ruído externo Para dar foco na minha voz ou não? Motos Isso é um teste bem complicado para qualquer smartphone E essa aqui é a câmera em 4K 30fps Eu quero saber como será a qualidade da câmera frontal desse aparelho Se a câmera, a frontal não, a principal Se a câmera frontal já me surpreendeu Eu fico imaginando como será A câmera frontal Já está muito melhor Que o Galaxy A34 do ano passado E o Galaxy M54 do ano passado também Eu quero saber se essa câmera vai ser melhor que o Galaxy A55 Eu imagino que não, né? Seja igual ou até melhor Mas melhor não vai ser Mas se ser um pouco igual ao do Galaxy A55 Vamos entrar aqui na sombra Para ver Com certeza vai estourar lá no fundo Aqui a garagem da sombra Pronto Com certeza está tentando me compensar E por isso está estourando tudo lá Agora vamos virar aqui para ver Agora estou de frente para a luz Não sei se lá está escuro Ou se está conseguindo compensar o fundo E conseguindo me iluminar também Essa aqui é a câmera principal do Galaxy M85 Em 4K 30fps Estou doutor para ver o resultado dessa gravação Agora vamos para a câmera ultra grande angular Infelizmente a câmera ultra grande angular Não grava vídeo em 4K 30fps Não grava vídeo em 4K no geral Este celular não grava em 4K 60fps Grava apenas 4K 30fps na câmera principal E 4K 30fps na câmera frontal Infelizmente a ultra grande angular Não grava em 4K 30fps na câmera frontal Não grava em 4K Não grava em 4K apenas full HD 30fps Então vou ter que esticar um pouco a imagem Para se enquadrar na resolução deste vídeo Que originalmente é 4K Então essa é a qualidade da câmera ultra grande angular E está filmando enquanto eu faço o Full HD 30fps Com certeza vai ser bem inferior do que a qualidade gravada na câmera frontal e na câmera principal Mas pelo menos dá para quebrar um galho nesse momento que a pessoa quer gravar um vlog em uma praia Não sei como é a qualidade mais Vou ver também depois Principalmente na hora da edição Agora vamos entrar aqui no estacionamento Como sempre vai estourar tudo Para tentar me compensar Pronto Não sei se estourou ou não Agora vamos virar aqui Não sei se escureceu o fundo lá Para tentar me compensar Ou se está conseguindo compensar lá E conseguindo me iluminar também Essa câmera é ultra grande angular Em Full HD 30fps Esse foi o unboxing e primeiras impressões do Galaxy M35 5G Esse smartphone possui especificações que vai entregar um bom desempenho para qualquer usuário O Exynos 1380 é um procededor muito bem otimizado Que foi lançado no Galaxy A54 e no M54 em 2023 E com o passar do tempo ele ainda ficou bem mais otimizado Devido às atualizações da Samsung A qualidade de construção desse aparelho aqui segue idêntica ao Galaxy M54 e Galaxy M55 E por incrível que pareça o Galaxy A15 parece ter uma construção um pouco superior Sendo bem mais resistente a marcas de uso Agora falando sobre o conjunto de câmeras Esse smartphone aqui me surpreendeu É a primeira vez que um aparelho dessa categoria consegue se sair até melhor Que o Galaxy M54 lançado em 2023 Estamos falando de um aparelho que fica em uma categoria abaixo da linha M50 E dessa vez eu vejo o M35 como uma excelente opção Para quem quer tirar fotos e gravar vídeos para a internet O único pecado é para a gravação de vídeos na ultra grande angular Que é limitado em Full HD 30fps O grande destaque também desse aparelho é a bateria de 6.000 mAh Que torna esse aparelho ideal para quem quer ficar mais tempo longe da tomada Ele é idêntico ao Galaxy M54 Mas parece que o conjunto de câmeras do M35 está até melhor que o M54 Que foi lançado em 2023 E era para ser até melhor que o Galaxy M55 mesmo sendo lançado em 2024 Mas agora eu quero saber a sua opinião Você acha que o Galaxy M35 é uma ótima opção de compra? Deixe a sua opinião aqui nos comentários Lembrando que se você tiver interesse em comprar esse aparelho Deixarei o link aqui na descrição desse vídeo Comprando os meus links Você estará ajudando o crescimento aqui do canal E não pagará nenhum centavo a mais por isso Vou pedir para você deixar o like aqui no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal Principalmente mais vídeos sobre esse aparelho aqui Ele se torna uma excelente opção sim para criadores de conteúdo Até no próximo vídeo Até lá e fui!